Eu entendo que a Semana Nacional dos Museus foi uma ideia concebida justamente para colocar como um evento nacional uma atenção, um foco para a importância dos museus em suas mais variadas temáticas. Então, isso para o Museu Carlos Ritter em especial, e acredito que para os museus aqui da região, seja uma oportunidade de ter uma projeção nacional em termos de divulgação e conhecimento, porque a Semana Nacional dos Museus, a outro evento que é a Primavera dos Museus possibilitou uma busca e um reconhecimento nacional, uma oportunidade de conhecer museus até distantes da nossa região porque o foco é o museu nessas semanas. E o Museu Carlos Ritter já está inserido desde o início da semana ou veio só depois que ela já estava consolidada? Eu não tenho condições de me informar exatamente quando o museu começou a participar mas eu acho que é a terceira vez que ele participa da Semana Nacional dos Museus poderia ter iniciado antes, mas foi tudo uma questão da aproximação, também da ajuda que nós recebemos de outros profissionais da área da museologia, colegas museólogos que nos ajudaram e ajudam ainda muito nessa questão mais voltada à aplicação e utilização profissional de técnicas museológicas e como qualquer museu, embora seja um museu com acervo biológico, muito do conhecimento da museologia e da conservação do restauro tem uma ajuda e uma participação grande desse tipo de profissional e a inserção na Semana Nacional dos Museus na Primavera dos Museus, nós tivemos também uma informação em como participar. Ah, já tiveram todo um respaldo para poder participar ativamente e ser inserido na programação que eles já tinham consolidado. Exatamente, exatamente, isso. Esse tipo de conhecimento é mais um paradigma do profissional museólogo e o museu aqui, por ele ter um caráter de material biológico, os biólogos que trabalham aqui, eles trabalham mais relacionado ao lado científico desse acervo. Sim. E a parte de expografia, a parte de exposições, de divulgação, de visitação, é mais uma atividade voltada ao museólogo. Certo. É uma atribuição do museólogo. A contribuição, por exemplo, do biólogo no museu, ela está mais relacionada com o gerenciamento e curadoria de coleções científicas. E alguma coisa para a exposição. Então, por isso que eu falo que essa questão da divulgação, da coordenação de exposições, participação em eventos, o apoio que nós tivemos da museologia e da conservação e restauro foi bastante importante nesse sentido. E hoje nós nos consideramos em constante processo de integração nessa área. E pelo que a gente vê, tem ações educativas com os alunos aqui participando. Vocês vêm fazendo isso desde segunda-feira, então, pelo que a gente pode acompanhar, mas isso tem sido feito também nas outras edições? Sim, sim. A questão de ações educativas com acervo, ela, de uma certa forma, também é atribuição do biólogo, que tem formação e licenciatura. Com certeza. Porque tem uma questão pedagógica. Então, o acervo acabou, sempre funcionou, por muitos anos, independente de eventos como Primavera dos Museus ou Semana Nacional dos Museus, mas ele sempre funcionou como uma atividade extra classe de escolas. É uma ação permanente durante todo o ano mesmo, tendo eventos ou não. Exatamente, isso mesmo. Está certo, então, professor. Muito obrigado pelas suas informações. E só para a gente fechar um pouco a nossa conversa, falar um pouco mais da exposição da vida dos butchazais, que a gente conversou com a Carol quando nós viemos para cá e ela mostrou um pouquinho para nós e nos deu o livro e tal. E eu achei muito interessante as fotos e a questão do butchá como ecossistema, como um fruto importante para a nossa região e para a preservação dele. Conte um pouquinho mais sobre essa exposição, que bateu a maioria das fotos e outros colaboradores ali. Exato. Essa exposição foi uma parceria do Museu Carlos Ritter em apoio ao projeto de conservação e de recursos genéticos que a Embrapa tem voltada, especialmente, nesse caso, aos butcháates. A ideia dessa exposição foi divulgar esse projeto que busca, através das imagens desse ecossistema, que a gente chama vulgarmente de butchazal, que é próprio aqui do nosso litoral aqui, dessa região litoral sul aqui, dessas formações de butchazais para que não se percam a formação dos butchazais e nem se percam também as variedades de frutos que eles produzem, porque eles têm todo um uso e uma conservação dessas variedades, uso alimentar, cultural, enfim, para que essas variedades não se percam, em função do próprio manejo, eu não digo incorreto, mas do manejo diferenciado, que acaba, de uma certa forma, não incentivando a preservação. Então, a ideia desse projeto é justamente incentivar a preservação, o conhecimento também da aplicação sustentável do próprio butchazal, seja no fruto, seja atrapalha, enfim. Sim, muito obrigado pelas suas informações, professor Dornelis, e nós do Quindigo Cultural agradecemos a sua colaboração e a gente incentiva cada vez mais que as pessoas venham ao museu, conheçam o acervo, não só daqui, mas os outros que a gente tem na cidade, para fomentar mais a cultura de ir aos museus e também preservar o patrimônio histórico da cidade e, claro, consequentemente do Brasil inteiro. Muito bem. Muito obrigado.